Oh amigo, um jardim de teu coração 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 Oh nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Oh amigo, um jardim de teu coração Oh amigo, um jardim de teu coração Nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor A rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Nada plantes, salva a rosa do amor Oh amigo, um jardim de teu coração Oh amigo, um jardim de teu coração Tchau, tchau.